Pão low carb de micro-ondas? Essa é a receita que você estava procurando. Eu sou o Rony do Sr. Tanquinho e vou mostrar pra você como fazer um pão low carb no micro-ondas em apenas 3 minutos. Tudo que você vai precisar é dos seguintes ingredientes. Aqui eu tenho uma colher de sopa de farinha de linhaça e uma colher de sopa de farinha de amêndoas. Mas você poderia utilizar duas colheres de sopa de qualquer outras farinhas low carb. Poderia ser duas de linhaça, duas de coco, duas de amêndoa, de castanha do Pará, enfim, as que você preferir. Não pode ser de aveia porque a farinha de aveia não é low carb. Aqui eu adicionei um ovo. Agora eu vou misturar bem. Vou adicionar ainda uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Poderia ser mussarela também. Uma colher de sopa de manteiga já previamente derretida. Uma colher de sopa de requeijão ou de creme de leite. No caso eu estou usando requeijão porque já estava aberto na minha geladeira. Ah, e antes de eu falar qual que é o próximo ingrediente, eu só queria dar um recado importante pra você. É que as vagas pra nossa nova turma do desafio de 7 semanas do Sr. Tanquinho, por WhatsApp, que é tipo uma mentoria por WhatsApp, que a gente vai passando pequenos desafios pra ir te ajudando a atingir seus objetivos de perda de peso, tem o link na descrição a respeito disso. Esse link te leva pra uma lista de espera porque as vagas pro nosso desafio vão se abrir amanhã. Mas se você tá vendo esse vídeo no futuro, não tem problema, porque o link da lista de espera vai continuar lá. E sempre que a gente abrir novas vagas pras novas turmas, a gente vai avisar e dar preferência pra quem tá inscrito na nossa lista de espera. Tendo dado esse recado importante, eu vou falar que agora você precisa adicionar meia colher de sopa de psyllium. O psyllium é opcional, mas eu acho ele bacana pra dar uma consistência mais parecida com receitas que levam farinha de trigo. Também vamos precisar de uma colher de chá de fermento. Pode ser o fermento químico mesmo. E uma colher de sopa de água. Aí é só misturar tudo muito bem misturado. Depois que você tiver uma mistura homogênea, é só você distribuir no recipiente que você quiser levar ao micro-ondas. Ou mesmo, você poderia colocar numa frigideira e fazer direto no fogo. Ou colocar em um recipiente marinex, por exemplo, e fazer no forno. Ele funciona muito bem. Não é só pro micro-ondas que ele funciona, até porque eu sei que tem gente que não gosta de utilizar o micro-ondas. E tudo bem, porque essa receita serve pra essas pessoas também. Tá certo? Então tá dado o recado. Eu vou dividir nessas duas canecas, porque a receita eu acho que vai crescer bastante. E aí eu já mostro pra você o resultado final. Vai ficar entre 2 e 3 minutos no micro-ondas. E eu já volto pra mostrar o resultado final pra você. Eu queria que você percebesse como ele ficou aerado. Ficou muito fofinho. Ó. E eu recheei o outro com queijo e manteiga. E tô agora tostando os dois lados. Já mostra o resultado também. Como eu falei pra você, a receita inteira demorou aí cerca de 3 minutos. Ficou 2 minutos e meio. É só misturar tudo num recipiente. Aí levar ao micro-ondas. Ela cresceu bastante, então não daria pra ter feito em uma caneca só. Essa parte do pão eu recheei com queijo e coloquei na frigideira, como você viu. E essa outra parte eu deixei assim, sem recheio nenhum. Quando ele tava quentinho, dava até pra você ter passado manteiga pra ver ela derretendo assim. Fica uma maravilha. Eu queria ressaltar a consistência dele, que ficou muito fofo. E queria ressaltar também o cheiro que ficou aqui na cozinha depois que eu fiz esse pão. Ficou um cheiro maravilhoso de pão. Principalmente depois de ter fritado ele na frigideira. Você também poderia ter utilizado aqueles tosteques, por exemplo. Ou mesmo aquelas barroeiras elétricas pra dar essa camada de crocância. Agora eu vou experimentar. Nossa, ficou realmente sensacional. Caramba, um café da manhã ou um lanche da tarde com um pão desses. Pelo amor de Deus, é muito bom, muito gostoso. Não tem nem o que falar, ficou ótimo. E o mais legal é que você não precisa fazer na hora. Se você, por exemplo, não tem tempo de manhã, ou não tem tempo à tarde, ou quer levar pro seu trabalho. Você pode fazer. Deixar armazenado na geladeira, por alguns dias até. E aí na hora de comer, você pode esquentar na frigideira, que nem eu fiz. Aí fritar, passar manteiga e fritar dos dois lados. Fica uma delícia também. Eu já tinha comido esse pão antes e eu sei de várias maneiras que dá pra fazer pra comer ele. Rechear com presunto e queijo, por exemplo. Passar requeijão, passar manteiga, fritar, usar o tosteques. Enfim, há uma infinidade de maneiras que você pode comer esse pão. E lembrando que tem um link aqui na descrição, que é pra você se inscrever na lista de espera do nosso desafio de 7 semanas por WhatsApp. Que as inscrições começam amanhã. Mas se você estiver vendo esse vídeo depois, tudo bem. Porque você pode continuar se inscrevendo na lista de espera. e a gente vai te avisar sempre que as inscrições abrirem, tá certo? E aqui do lado tem um vídeo que o Guilherme gravou, que tá muito bom, muito bacana. Você vai gostar muito de assistir. E ali tem um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal agora e nunca mais perder nenhum vídeo que a gente solta todas as semanas. Então a gente se vê num próximo vídeo de receita. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.